Olá a todos, tudo bem? Bom, eu só um instante por gentileza. Bom, as intenções dessa apresentação é falar um pouco sobre o uso do atributo MED como latência e eu vou falar, vou atender cada uma dessas questões ao longo da apresentação. Como já fui apresentado, sou engenheiro de controle automação, minha formação não é de telecomunicações originalmente, mas estou nessa área desde criança quase, desde 14, 15 anos. Acho que tem algumas informações importantes aí que eu queria complementar. Uma delas é que eu sou membro do Brasil Perifórum, isso é uma coisa que me dá orgulho. Hoje eu trabalho na AI Telecomunicações, também tenho orgulho de trabalhar nessa empresa. E tem uma coisa que, para mim, eu acho que talvez seja uma das coisas que me define. Quando eu vejo uma coisa errada e eu quero ajudar a corrigir essa coisa, eu vou arranjar briga, eu vou cutucar, brigar, arranjar encrenca até tentar resolver. Sempre com objetivo positivo, obviamente, mas é uma das coisas que me definem. E tento fazer isso sempre da melhor maneira possível. Bom, vou falar um pouquinho sobre o atributo MED. A gente está falando de IBGP, a gente presume que os colegas já entendam o contexto, mas vou fazer um introdutório. Como eu comentei com vocês, eu sou membro do Brasil Perifórum e tenho orgulho de fazer parte desse NOG. E tem, lá nesse NOG, fazer uma propagandinha, tem diversos conteúdos de excelente qualidade. Um deles é esse conteúdo aqui que foi criado pelo Leonardo Furtado. É um artigo que está lá, o link está disponível ali. E eu vou roubar um pedaço desse conteúdo que ele colocou para falar para vocês aqui sobre o IBGP. Esse aqui, o Leonardo é muito criativo, então parte das apresentações dele são bem divertidas, dos materiais deles, bem legais. Então, sugiro muito que quem ainda não está familiarizado com o IBGP e quisesse familiarizar, é um excelente material. E aqui ele fala, inclusive, a respeito dos critérios de seleção das rotas do IBGP. Uma das coisas que a gente tem no IBGP, na RFC, ele é definido como, é um dos atributos do IBGP, e ele é definido como um atributo opcional não transitivo. O que significa isso? Significa que quando eu vou anunciar uma rota para fora, eu não sou obrigado a anunciar ela, certo? E ele é não transitivo, significa que por padrão, ele não deve ser retransmitido do AS que eu aprendi para o próximo AS que eu vou passar. Existem algumas definições ali, por exemplo, deve ser propagado sobre IBGP, isso é uma questão até polêmica, existem alguns fabricantes conhecidos por ter um custo um pouco mais baixo que durante algum tempo não respeitaram essa definição, e tem uma parte ali que é meio conflitante com o que eu vou comentar agora, que é o que a RFC diz que ele não deve ser propagado para outros AS vizinhos. Segura um pouquinho que a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho. Outras questões, bom, já falamos que ele é um atributo opcional transitivo, e se você for analisar dentro dos critérios de seleções do BGP, ele é um critério que dá para se dizer fraco. O critério mais pesado, dependendo do vendor ali, existe uma implementação diferenciada da Cisco, com o wait ali, ele é o quinto ou o sexto atributo a ser analisado. E o local prévio é um atributo leve. Então, Douglas, você está querendo mexer em uma coisa que não faz muita diferença? Calma, vamos chegar lá. Vamos falar um pouquinho sobre os BGP Potatoes, quem trabalha, quem tem vivência na área de redes, já deve ter vivido esse cenário, e aí então, visto onde é o melhor uso do MED. Então, mais uma vez, propaganda do Brasil Green Forum, esse aqui é um artigo escrito pelo Thiago Sete, e aqui ele fala sobre os modelos de interconexão, e uma das coisas que ele aborda são as questões dos potatoes. O que são potatoes? É uma tradução que do inglês para o português não fica tão interessante, mas se você pensar na palavra mesmo, batata quente, imagine você com uma batata quente na mão, o que você quer fazer com uma batata quente na mão? Você quer passar ela para adiante o mais rápido possível, tirar ela de perto do seu contato o mais rápido possível. E uma batata fria, você se dispõe a levar ela até a próxima mesa, tranquilamente, sem queimar as mãos. É mais ou menos isso que a gente faz no BGP. E o MED, durante muito tempo, até, vamos dizer assim, 10 anos atrás, ele era um atributo que só era usado nesses cenários, praticamente, nas relações de tráfego de grandes empresas, das famosas Tier 1, onde há 10, 15 anos atrás era muito pouco comum que ASNs que não fossem de grande porte se encontrassem em locais geográficos diferentes para trocar rotas. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem em Porto Alegre e em Portalesa e faz sentido eu mandar esse meu tráfego por onde eu me encontro com a empresa em Porto Alegre, rapidamente, me livrar ele daqui e jogar para ele, ou faz sentido eu transportar pela minha rede e entregar lá. O que vai definir isso? Então, o que vai definir isso nós vamos abordar à frente, mas os critérios de seleção que definem qual a rota vai ser escolhida é o local preference, como eu influencio a rota que eu exporto, anunciando mais específicos, prefixos mais específicos e com maior ASPF, como o Doug comentou anteriormente. Eu gostaria de dizer que eu sou radicalmente contrário ao uso de prefixo mais específico e radicalmente contrário ao uso de prepending. Isso aí envenena a rota, o Doug colocou muito bem na apresentação dele o quanto o prepending abre a possibilidade de hijacks e coisas desse gênero, e prefixo mais específico você tem um problema muito sério com a simetria. Então, sobra o quê? O próximo passo é o MED. Outro material, que eu, para falar a verdade, não sei de quem é o autor, mas fiz questão de fazer a referência. Então, está o link aqui. Ele faz uma exemplificação muito... Eu achei bastante pedagógica o formato de explicação deles. Então, e nesse caso aqui, por exemplo, digamos que o ISP verde seja um ISP que tem uma qualidade de rede não muito boa, mas atrás desse ISP tem clientes que têm relação de tráfego, de relação comercial com os meus clientes. Então, eu posso escolher se eu vou mandar os tráfegos que eu condestino a ele por dentro da minha rede até a Europa ou pela rede dele. E isso tem a ver com dinheiro. Por quê? Porque dependendo do custo que é eu mandar da minha rede na América do Norte para a rede dele da América do Norte ou do custo que tem de eu mandar da minha rede na América do Norte para a minha rede na Europa e então mandar para ele. Isso tem a ver com dinheiro e tem a ver com qualidade. Então, de repente, se a rede do ISP verde está toda bugada, cheia de defeito, com problema, e eu quero ficar tranquilo com o meu cliente, o ideal é que eu mande por dentro da minha rede. E aí a gente começa a entrar no escopo do roteamento baseado em performance. E performance é uma palavra bastante abrangente, mas um dos critérios de performance é a latência. Vou falar um pouquinho no final sobre a parte de performance, mas vou focar na latência que é o meu objetivo aqui. Bom, aqui é o Doug sonhando que nem tudo é definido pelo dinheiro. E isso é uma verdade. Na verdade, tudo é definido pelo dinheiro, mas a gente, aos poucos, de uma maneira indireta, as coisas que não são definidas pelo dinheiro vão ser. O cliente que está insatisfeito vai cancelar o contrato, o cliente que está insatisfeito com a qualidade vai cancelar o contrato e acaba sendo dinheiro também. Mas o meu sonho é que a gente comece a focar na qualidade da experiência do usuário. Então, esse é só um apêndice na conversa. Vou falar um pouquinho agora sobre as origens dos valores utilizados no atributo médio. E eu já vi muita coisa nessas definições aí. Eu já vi um valor aleatoriamente inventado, sendo definido no médio, para se colocar lá porque eu achei um valor bonito. Eu já vi rotas com valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, por quê? Não, porque eu gostei desse número. Tá, para mim não é um critério muito legal. Ou, de repente, o cara colocou, ah, aqui é 100 e o outro que eu quero que seja menos preferido, eu coloco 200. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas qual é a fundamentação desse critério? Não é tão legal. Outro critério que eu já vi sendo utilizado, não concordo tanto com ele, mas é um critério também válido, é a utilização do preço do megabit do link, sendo imputado no valor. Então, se o meu preço é mais caro, para eu usar esse link, eu jogo esse valor ali, e por consequência eu vou ter uma menor preferibilidade desse link. Não concordo muito com isso, mas é uma metodologia válida. Outras metodologias que são utilizadas são critérios vindos do IGP, onde quando a gente está falando de IGP, geralmente as custas, os custos, os costos, o protocolo de roteamento são mais bem definidos, mais bem trabalhados. Então, geralmente, eu já vi algumas orientações de utilizar parâmetros definidos por informações da natureza. Eu não consegui achar uma terminologia mais bonita do que isso, mas informações reais, não inventadas. Então, uma das empresas com que eu tive um contato, inclusive com o Leonardo Almeida, que é um colega, a Globinete, eles usam a informação de a distância em metros do cabo submarino para fazer o roteamento do ISIS deles. E acabam repassando isso dentro do IGP para o BGP. E uma outra metodologia é a que eu achei mais bonita de todas, e é a latência entre um ponto e outro. Isso pode ser feito desde o roteamento no IGP, ISIS, o SPF, e no BGP também, e é sobre isso que nós vamos falar. Estamos falando. Agora, eu vou, primeiro, antes de eu chegar a falar sobre a simplicidade, eu vou falar sobre as vantagens do uso da latência estimada como atributo médio do BGP. Quando eu falo isso, na verdade, não é que eu quero falar sobre as vantagens, eu quero falar sobre a desvantagem do uso arbitrário pesado do local preference de uma maneira indiscriminada. O que isso significa? Eu contei uma historinha, esse aqui é um link, eu participo de uma lista do grupo de trabalho, que é a Geter, e eu contei uma historinha, fiz uma brincadeira com um amigo Josivan, e mencionei sobre as coisas que aconteceram. Então, a Josivan Nett estava lá em Brasília, conectada ao IX Brasil e conectada ao IX BR São Paulo. E ela usou a receita de bolo mais padrão que todo mundo usa. Trânsitos com local preference de 100, IX BR de São Paulo com local preference de 200, e a IX BR de Distrito Federal com local preference de 300. O IX BR de Distrito Federal tem a SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, então é uma coisa interessante. Então, nesse critério aqui, ficou lindo, ficou tudo bom. Do jeito que estava aqui, ficou ótimo. Por quê? Porque ele estava preferindo as rotas do Google vindo pelo IX de São Paulo e a SERPRO vindo pelo IX BR, estava tudo bem. Mas daí apareceu uma empresa chamada Coisas Divertidas Cloud, e ela inventou um joguinho interessante. Certo? E esse joguinho se popularizou no Brasil e no mundo, e essa empresa estava sediada no Rio de Janeiro. E o negócio ficou grande e ela contratou uma empresa chamada Ultranet para transportar ela para o Brasil e para o mundo, para entregar as rotas dela para o Brasil e para o mundo. E foi aí que a coisa começou a ficar complicada. Por quê? Porque a sede da Ultranet é, no meu exemplo aqui, em Fortaleza. Então, ela tinha um pop ali no Rio de Janeiro, a partir desse pop se conectava em São Paulo, com uma latência estimada de, vamos juntar, 10 milissegundos, aí dependendo de por onde vai, e de Fortaleza para o Rio de Janeiro, ali com os seus 30 milissegundos. Certo? E uma das exigências de contrato é que a Ultranet estivesse presente em diversos outros IXBRs no Brasil. E um deles é o IX de Brasília, ali do Distrito Federal. Então, ela, como a sede dela é em Fortaleza, ela transportou um link desde a sede dela até Fortaleza. Aí, o que a Josivanet, como que isso influenciou a Josivanet? Ela não definiu que o local preference dela é de 300 para o IXBR de Distrito Federal? Ou seja, qualquer rota que vier de um mesmo AS por dois caminhos diferentes, ela vai acabar preferindo a rota que ela aprender pelo Distrito Federal. E foi aí que a coisa complicou, porque se você for fazer a conta, de Brasília para São Paulo vai ter ali seus 10 milissegundos, 10, 15 milissegundos, São Paulo e Rio de Janeiro os 10 milissegundos dariam seus 20, 25 milissegundos. Só que ela está preferindo uma rota que vai de Brasília para Recife, de Recife para o Rio de Janeiro. Essa outra volta ali deve dar aproximadamente uns 80 milissegundos. Então, esse é um exemplo claro de onde o uso indiscriminado do local preference não é uma coisa tão boa. E a gente pode melhorar isso significativamente. E como que a gente melhora isso? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre um e-mail que eu troquei com a Cognit. Mas fiquem tranquilos que não é um e-mail de propaganda da Cognit que eles pegaram dos cadastros do Ruiz. Felizmente, o atendimento, a qualidade do atendimento da Cognit nesse sentido para mim foi excelente. Os caras me atenderam muito bem e me deram uma flexibilidade enorme nos parâmetros de roteamento. Foram muito bons. Durante algum tempo, hoje isso já não é mais a realidade, a Cognit no Brasil ela tinha presença no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas por algum motivo, que eu não sei explicar exatamente o porquê, diretamente Rio de Janeiro e São Paulo não estavam interconectados. Significa que pacotes que entravam no Rio de Janeiro e queriam ir para São Paulo tinham que ir até Miami e voltar até São Paulo. Eu comecei a observar essas rotas e comecei a ver o MED diferenciado nisso aí. E eu não sabia o que isso significava. Aí eu troquei um e-mail com eles e eles me disseram olha Douglas, esse MED significa a latência em microsegundos ou no caso em milissegundos vezes mil. E se você fizer um filtro ali mexendo no local preference ajustando para mais do que 30 milissegundos vai dar certo que isso está funcionando. Pô, dito e feito. Resolvi o meu problema. Eu ajustei e diminui o local preference naquele momento. Eu diminui o local preference para coisas que fossem maior do que 30 milissegundos e aumentei o que fosse para menor. Ficou legal, funcionou e eu falei pô, esse negócio é bom, hein, cara. Pô, se todo mundo fizesse isso seria perfeito. Por que todo mundo não faz isso? Eu falei, pô, como é que eu vou fazer para todo mundo fazer isso? E aí eu vou aonde eu cheguei. De novo, vamos falar do XBR, de novo um artigo do Leonardo Furtado e aqui a gente fala sobre sistemas de monitoramento de BGP, né? Então, uma das coisas que, um dos métodos que a gente tem para monitorar, não só o BGP, mas monitorar informações dentro do rotador através de SNMP e outros mecanismos e eu preciso gerar informações de latência de um link para o outro. O que eu estou fazendo hoje atualmente utilizando recursos dependendo do vendor, né? No Cisco, o IPSLA, o Juniper tem as probes e o Huawei tem o Network Parer Analyzer, aonde eu gero pings para os meus next hopes e eu estimo a latência de cada um deles e eu boto essa latência num valor em microsegundos e aplico no meu no meu MED para fazer essa definição, tanto na exportação quanto na importação. Nesse exemplo aqui, isso fica muito claro. Então, por exemplo, nós temos o AS100 com uma latência de 5 milissegundos do 100 para o 105 para o AS105, o AS105 participando de um IXP com 80 milissegundos de latência, do IXP para o AS300 temos 50 milissegundos, então a gente tem 135 milissegundos de latência nesse caminho, certo? E nesse caso o AS100 com 25 milissegundos até o AS200 e o AS200 com 20 milissegundos até o AS300. Dentro do AS200 ele tem o seu backbone ali e tem o seu IGP fazendo os seus cálculos e dependendo por onde a rota passar essa essa latência vai ser de um jeito ou de outro e isso deveria influenciar a escolha da rota. Mas veja que mesmo pelo caminho pelo melhor caminho em 5 milissegundos ou pelo pior caminho 18 milissegundos mais 15 milissegundos se teria isso ainda seria melhor do que pela rota pelo IXP. Onde a gente vive muito isso? Nos casos dos ASNs brasileiros se conectando nos IX remotos lá em X de Amsterdã isso a gente tem que ter toda uma tratativa muito especial com relação a isso. E a latência seria perfeito para esse tipo de análise. Bom eu falei a respeito de usar o IPSLA o Probe o Network Parer Analyzer mas como que eu vou influenciar isso no meu médio? Bom uma routing policy simples eu não estou reinventando eu acho que esse é o tchan do negócio essa é a parte mais importante do que eu gostaria de falar aqui eu não estou pedindo para ninguém reescrever o código do BGP para uma próxima versão a gente depende única e exclusivamente de configuração de routing policy né então eu pego boto esses caras para fazer as medições no roteador coleto isso com alguma ferramenta usa BIX NAGES Open BGP Monitor ou protocol jogo isso para uma rotina dentro do meu de alguma ferramenta que vai voltar no roteador e aplicar isso dentro das routing policies não tem muita complexidade mas aí alguém pode falar Douglas eu vou ter que colocar todas essas ferramentas extras ali só para fazer isso funcionar não não porque dependendo do vendor que você tem você tem alguns recursos internos a partir dos quais você pode fazer isso também a Cisco tem o Inbiter Event Manager os Juniper Event Scripts e a Huawei tem esse Open Programability System que é baseado em legalzinho inclusive tenho aprendido bastante com ele e você pode fazer isso tudo dentro da própria caixa é ideal? não, não é ideal o ideal é que você jogue isso para fora para você poder monitorar e ter gráficos e históricos disso mas resolve resolve para os microtiqueiros de plantão aí o microtique faz isso muito bem os scripts da microtique são muito bons a microtique a engine de roteamento deles não era essas coisas mas a parte de scripts é legal eu deixei vocês podem ver que está realçado a partir do BFD BFD é um mecanismo de detecção de disponibilidade entre dois peers e uma das coisas que você consegue obter do BFD é a latência do circuito através do Open BGP Monitor protocol mas o problema eu tentei usar isso como parâmetro mas eu cheguei à conclusão que pouquíssimas empresas estão com o BFD habilitado e XP também a gente não tem a disponibilidade de BFD então isso é uma coisa para a gente pensar para o futuro mas eu acho realmente que a melhor métrica não é um ping daqui para lá e sim uma coisa especializada em fazer a medição que é o BFD então eu não estou aqui para dar solução completa estou aqui para provocar as pessoas e a gente tentar achar uma solução legal bom vou falar um pouquinho eu falei que ia falar sobre roteamento baseado em performance existe uma draft que foi que expirou em abril desse ano linda 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 eu fiquei apaixonado por ela só que ela não pegou e por que ela não pegou porque ela exigia que para que ela fosse implementada efetivamente a gente tem que reescrever o código de todos os as lentines BGP todas não mas todas as que forem usar esse recurso todos os endines BGP que forem usar esse recurso no mundo nós estamos falando aí de quase 70 mil ASNs na tabela hoje se a gente tiver dois roteadores por ASN são 140 mil roteadores trocar o código desses roteadores não é tão fácil se levar dois anos para a indústria liberar esse código vai levar mais cinco para fazer o refresh dos roteadores então a curva de adoção é um negócio muito demorado a gente tem sabe disso por exemplo com relação ao IPKI de quanto tempo ele levou para ser ativamente adotado desculpa Douglas nos queda um minuto para finalizar desculpe Douglas resta um minuto para concluir essa apresentação aqui diante do que eu sugeri aqui eu queria fazer uma sugestão de um começar a fazer uma sugestão plantar uma ideia de um padrão OPTI para uso de média baseada em latência esse aqui esse aqui é uma RFC do graceful shootdown onde aconteceu exatamente isso você pode implementar o graceful shootdown no teu ASN sem trocar código do BGP qualquer roteador de dez anos atrás pode implementar graceful shootdown só depende de routing policy e a ideia é justamente essa a gente usar os recursos que a gente já tem ajustar routing policy sem fazer nenhuma alteração de código e definir por exemplo uma standard community para definir que essa rota está respeitando média baseada em latência e large BGP communities para você adicionar quais foram os ASNs que adicionaram o MED com isso eu concluo a apresentação